bom dia boa tarde boa noite olá pessoal do meu canal do youtube tudo bom com vocês espero que sim hoje mais um jogão lá na tela pra vocês já já antes disso de patela se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhum jogo pra vocês é vai vir maratona de jogos aí certo então todos os jogos aqui ó na nossa lista de canal de vídeos aí meu canal cheio de vídeo aí pra vocês ver né assiste aí pra nós certo cheio de jogos cheio de games aí ó pra vocês está vendo aí né então fica com a gente até o final do vídeo vários conteúdos aparecer no nosso canal e fica com a gente aí certo então desde já muito obrigado a vocês que assistem aqueles que não pode assistir e vai assistir depois deus abençoe a todos fica a gente até o final do vídeo óbvio né para não perder nenhum jogão o jogo vai estar lá na tela em 321 e aí e aí e aí e aí e aí O que é barro? Brasileiro, dois mil chato. 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 Replay. O que é barro? Brasileiro, dois mil chato. 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 Coim成ado. O que é barro? Brasileiro, dois mil chato. Olha aqui. É gol. Toma a bola, seu janeiro Toma a bola, seu janeiro Ele tem a chance Olha só Goal! Goal! Replay Goal a bola Tindo pro gol Toma a bola, seu janeiro Demorou Toma a bola Demorou Toma a bola Goal! Goal! Tindo pro gol Tindo pro gol Vai de parte Tira para o gol Para o gol Goal Goal Replay Olha o perigo Olha só A torcida acredita Olha só A rua na casa Se jogou, não foi nada É escanteio De cabeça Tomou a bola Tira para o gol Tira para o gol É o perigo É o gol Goal Goal Pimplea 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 For penalty É o gol Da expulso Goal 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 Replay Tomou a bola Tomou a bola, esteja andando Olha o perigo Pode ser agora É do 1 Gooo Gooo Ripley Replay Faça muito bem Olha fora É só a gente habitar O melo longe Asfalta Caetão na elo Olha só Olha o perigo O goleiro também O goleiro também O goleiro também É agora Maquin O goleiro também Olha só E ele rouba a bola Olha o perigo Essa passou longe Viu de meta Viu de meta Viu de meta Certo na elo Tá bom Colamao Colamao Seile Viu de meta Certo na elo Viu de meta Viu de meta Vai alha rouba a bola olha a gente, o jogador está nervoso é esse campeão começou olha só, o jogador está no esparido olha só, cuidado com o coração é esse campeão o jogador está no esparido o jogador está no esparido olha só, o jogador está nervoso é esse campeão o jogador está no esparido 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 muito bem olha o perigo essa passou longe é isso ele está no esparido não depois basta em um esparido o jogador está no esparido Olha só Pode ser agora Está lateral Se jogou, não foi nada É só o Júlio Zabitar Passa muito bem De cabeça O bolo é perfeito Colocou a bola, fez o dedo Demorou Demorou Olha só A terceira se agita O bolo é perfeito 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 Comece o jogo Tudo para o gol Olha só Pode ser agora O bolo é perfeito Replay Olha só O bolo é perfeito O bolo é perfeito O bolo é perfeito O bolo é perfeito Olha só O bolo é perfeito 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 Tomou a bola Tomou a bola Replay 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 O bolo é perfeito O bolo é perfeito Demorou Demorou Olha só Pode ser agora Gol Gool Replay Replay A falta Pega o pra falta E ele rouba a bola O jogador está nervoso É escanteio De cabeça Cabeçou Agora um Goal Goal Can't leave A Rua na casa Debarou O Neloló O Neloló O Neloló Tira para o gol Para o gol Para o gol O Neloló 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 Trampou a bola, seu jogador Ele tem a chance Quando ela lança Ele tem a chance Ele tem a chance Substituição Pela 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 Fale! Fale do Nerval! Começa o jogo. Demorou. Olha o perigo. Carlos Bahia. Demorou. Olha só. A torcida é a gipa. Fica pro gol. Olha só. Pode ser agora. Arrua na casa. Cama pro gol. É o perigo. Carlos Bahia. Cama pro gol. Pode ser agora. Demorou. Falta. Vai cobrar. Não. Tira para o gol Debarou Olha a bola É gol 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 A rua na casa Olha o passe É lateral Vai jogando Demorou Tira para o gol Tira para o gol Tira para o gol Voo Voo A bola Olha o passe É lateral A rua na caja Tira para o gol É perigo É gol 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 Tira para o gol Tomou a bola É só o Júnior Zabitar Demorou Olha só A torcida é a Sérgio 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 Tudo para o gol. Demorou. A rua na casa. Olha só. Foi a macarazão. É escanteio. De cabeça. Tudo para o gol. Olha só. O joelho está nervoso. É escanteio. Pode ser agora. Começou. O que foi isso? Pela barata correta. Reclaim. Tudo para o gol. Para a chora. Peça paixão longe. Olha o perigo. Carlos caia. Tudo para o gol. Olha só. O goleiro está bem. Bom sabendo. Bom sabendo. Tomou a bola. Sem sabendo. Tomou a bola. Demorou. Demorou. Tomou a bola. Tem sabendo. Demorou. Olha só. O goleiro está bem. Pode ser agora. Se jogou. Não foi nada. Olha o passe. Tinha para o gol. Demorou. Olha só. A terceira está agita. Tomou a bola. Tomou a bola. Tomou a bola. Tomou a bola. Tinha para o gol. Temorou. 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 Olha o perigo. A terceira está agita. Tomou a bola. Temorou. Olha só. A terceira está agita. Temorou. 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 E ele roubou a bola. Tomou a bola. Você jogando. É só o juiz habitar. Se jogou. Não foi nada. Passou bem. Se jogou. Não foi nada. Show de Nervalo. Toma esse jogo. Está lateral. Olha o passe. Demorou Joga para o gol Olha o perigo É gol Goal Headplay Toma a bola, seja andando Se jogou, não foi nada Se jogou, não foi nada Se jogou, não foi nada Se jogou Olha o gol O gol é perfeito É lateral Toma a bola Toma a bola Toma a bola Toma a bola Tudo para o gol Olha só Pode ser agora Tira de volta na liga Demorou Toma a bola Toma a bola, seja andando Olha só Pode ser agora Toma a bola Tudo para o gol Tudo para o gol Olha o perigo Olha o gol GOOOOOO Gan transportation Hidley Toma a bola 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 Rula a bola E ele rula a bola A falta Certo é o Anaelo Rula a bola E ele rula a bola Se jogou não foi nada Se jogou não foi nada Chega para o grupo Demorou Olha o perigo A torcida se agita A torcida se agita Demorou Demorou Olha a balda alberto A torcida se agita A torcida se agita A torcida se agita Olha o perigo O colher está bem É só os jogadores se agita A torcida se agita Olha o perigo A torcida se agita Pula a bola Rula a bola Terminou Pula a bola A torcida se agita E a força Quebra a bola Comece o jogo! Tira pro gol! Olha só! É gol! Gol! A Rua Ladava! A Rua Ladava! A Rua Ladava! Olha o passe! Tira pro gol! Olha o perigo! Olha o gol! Olha o gol! Gol! A Rua Ladava! Ripley! Demorou! 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 Olha o perigo! Pode ser agora! Demorou! Olha o perigo! Pode ser agora! Demorou! Olha o perigo! A torcida se agita! Tira pro gol! Tira pro gol! Olha só! A torcida se agita! Demorou! De cabeça! Demorou! Para a torcida! Para a torcida! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Go! Go! Ele jogou, não foi nada Demorou Olha que pariu, velho! Henley Ele jogou, não foi nada Tudo para o gol Tudo para o gol Para João, é gol Henley Henley Rouba a bola Tudo para o gol Olha que pariu, velho! A torcida está a girar Olha só! Demorou Olha só! Pode ser agora! Olha que pariu, velho! Gol! Gol! Henley Sai jogando Tira para o gol Olha o perigo! Pode ser agora! Se jogou, não foi nada Olha só! O gol vai para o gol Não! Não! E ele vai para o gol Ganhar! Não! 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 Tomou a bola, saiu jogando Tomou a bola Se jogou, não foi nada Sai jogando É só o juiz habitar Olha lá, o senhor Casas Bahia Olha lá, o senhor Olha lá, o senhor A rua na casa Tira de intervalo Toma aqui no mundo Tudo para o gol Durante meta Tomou a bola Lança Beto E ele rouba a bola Assalta Caetão Amaelo Olha só Pode ser agora É perigo Pode ser agora Olha a caldela A rua na casa Demorou Olha só É gol Pimpley Aplausos Aplausos Se jogou, não foi nada Demorou A rua é vantagem Poupa a bola, seja o mesmo Aplausos Pode ser agora Juga pro gol Aplausos Cabeçou Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha É escanteio Que cabeça Que cabeça Pode ser agora Cabeçou Demorou Olha só O momento é feito Tudo pegou Olha só Caso saia Tomou a bola Tudo pro gol Olha só Pode ser agora Demorou Olha só Pode ser agora Sai do gol E do gol Hit, please Aplausos 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 E ele rouba a bola Olha o passe Rouba a bola Aplausos 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 Olha o perigo Aplausos 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 Se jogou, não fez nada A falta A Aplausos A Aplausos 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 Olha o perigo Pode ser agora Goal! Goal! Hitley Wunderlandster É só os juízes habitar Olhe só! Olhe só! Olhe só! Olhe só! Olhe a cheira de claríssima O jogador tá nervoso É esse campeio De cabeça! De cabeça! Pode ser agora! Goal! Hitley Demarou! É o perigo! Caso saía! Texto Zagreb Tr outro! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. De cabeça A torcida sergita E o de meta Vai jogando Olha o passe Demorou O momento é cheio Tomou a bola Tomou a bola Descobando Demorou Olha só Pode ser agora Sai jogando Olha só Pode ser agora Olha só Tomou a bola Olha só Olha só É gol Goal 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 Ripley Ripley É só É só O Zunizabitar Se jogou Não foi Foi nada Demorou Demorou Olha só Onde é Olha só Ele Amor 3 3 3 Demorou Tinha pro gol Tomou agora Demorou Olha só A torcida sergita Tinha pro gol Olha o Loloz Olha o passe Tinha do intervalo Começa o jogo Demorou O Loloz O jogo tá nervoso É escapeiro É escapeiro Demorou 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 Out of the nil Olha o passe Pô, 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 bala, sem fomeiro Demarou Demarou Olha o perigo, pode ser agora Tira pro gol 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 Olha o gol Olha o gol Replay Tudo para o gol Tudo para o gol Olha só Pode ser agora Olipaxi Música Para o chão, pode ser agora, é dois Música 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 Se jogou, não foi nada Música Demorou Demorou Música 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 A rua da água Música 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 A Rua é na casa, se jogou não foi nada, vai jogando. A Rua é na casa, se jogou não foi nada, vai jogando. A Rua é na casa. 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 Pode ser agora. Rua é na casa. A 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 Rua é na casa. Muito obrigado. A Rua é na casa. A Rua é na casa. O melo longe Demorou Olha só A terceira sergita É lateral Tudo pro gol Tudo pro gol Demorou Olha o perigo O jogador tá nervoso É escapio De cabeça O jogador tá nervoso Escapio De cabeça Demorou O melo longe Demorou O melo longe O melo longe Demorou Demorou Tudo pro gol O melo longe O jogo tá nervoso É escapio É escapio De cabeça De cabeça De cabeça De cabeça É escapio É escapio É escapio É escapio De cabeça Demorou De cabeça O melo longe O melo longe O melo longe O melo longe Demorô Demorão Olha só, a torcida se agita, a falta, vai cobrar a falta, é só o Juiz Abita, passou bem, o goleiro está bem, Passa muito bem, não sabendo, e ele rouba a bola, Demorou, olha só, o jogo está nervoso, é escapeiro, A falta, cartão verdeiro, está expulso, A falta, cartão verdeiro, está expulso, A falta, cartão verdeiro, está expulso, A rua na casa, Olha só, é gol, A rua na casa, 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 éeveryla a rouba, A rua na casa, é gol, A rua na casa, é gol, A rua na casa, é gol, Toma-se junto. Tomou a bola. Demorou o Nilo Monche. A rua na casa. Demorou. Chuga para o gol. Para fora. Chuga para o gol. O Nilo Monche é gol. Chuga para o gol. Chimple. Chuga para o gol. Replay Devarou Olha o perigo Essa passou longe Demorou Demorou É bom Replay Tomou a bola Demorou Tomou o lance Estava impedido Pega pra falta Tomou a bola Fui jogando Olha só É bom Replay Tomou a bola E ele pegou a bola Olha que lindo O coelho está bem Olha a tabela A rua na casa O coelho está bem Boa! 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 Pitley Boa! 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 Tudo pro gol, tomou a bola É só o gênero de capitão Tudo pro gol Olha o perigo, pode ser agora Tira o dinheiro vale Comece o jogo Demorou Olha só, pode ser agora E eles vão dar a bola Tudo pro gol Olha o negócio Pega o coração É escoteiro De cabeça De cabeça Tudo pro gol Olha o negócio Tira pro gol Deborou Olha o negócio Tira o negócio Toma a bola, sem jantando Tira pro gol Demorou Olha só Pode ser agora Agora É gol 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 Ale Reply Roupa a bola, sem jantando E eles vão dar a bola Olha o passe Olha o passe Está lateral Olha a gente, valeu, chupa Demarou Chupa para o gol Olha só A torcida se agita A torcida se agita Arrui na casa E ele rouba a bola Olha só Se jogou, não tem nada Chupa para o gol Se jogou, não tem nada Olha o passe Chupa para o gol Olha o passe Olha o passe Está lateral Passou bem Olha o passe Passa Passa Arrui na casa Arrui na casa Olha a gente, valeu, chupa Está lateral Não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?